Anteriormente eu upei do level 1 ao 700 utilizando apenas espadas E agora chegou o momento de eu upar do level 700 ao 1500 Sem usar frutas ou estilo de lutas Só na base da lâmina Sim, o meu objetivo é me tornar o maior espadachim de todos Agora que estamos no segundo mundo, a nossa missão é mais difícil A gente precisa chegar no level 1500 Mas agora eu tenho uma ajudinha Eu vou tentar usar o máximo de espadas que eu conseguir aqui do segundo mundo Mas por enquanto eu tenho uma Yoro aqui na minha mão Porque simplesmente o meu amigo quis gravar um vídeo me trolando E comprou uma Yoro pra essa conta, cara Eu não ia usar a espada de Robux Mas já que foi presente, eu não posso fazer desfeita Ó, pelo coisa aqui, galera Pelo nome da conta, parece que é uma série ou algo assim Que ele tá fazendo sendo espadachim, cara Então a Dark Blade ajudaria ele, né, gente? Bom, como é ser uma conta que não pode gastar Robux Provavelmente ou algo assim, galera Se liga nisso aqui, gente Ele não tem nenhuma Game Pass, cara Vamos ver, será que a Dark Blade ele tem? Tem a Dark... não tem a Dark Blade, galera Hoje a gente vai trollar essa conta dele aqui, mano Então vamos nessa que isso vai ajudar a gente pra caramba no começo E eu já vou aproveitar aqui e pegar um double XP do brabo De 6 horas Porque eu gosto de fazer o desafio no difícil Então eu tenho 6 horas pra acabar essa missão Olha, eu sei que isso não vai ser fácil Até porque eu não vou ficar usando a Yoro pra sempre Senão seria muito fácil Minha maior missão aqui vai ser tentar pegar truto e hipocatana Mas já vou logo adiantando que eu não sei se eu vou conseguir Porque é muito difícil, cara Cada espada dela spawna em mais ou menos 5 horas E é aleatório Eu não sei se vai vir a espada que eu quero Sem contar que isso é a partir do level 850 E depois de eu ter feito várias missões Então vamos com calma Cada passo de uma vez Vamos pegar aqui nossa primeira missão Que é a do Rider E aqui eu já posso começar a amassar esses bichinhos O ruim é que eu não tenho fruto aqui pra ter uma logia Que vai me ajudar a não ser atingido Ou pelo menos Ter uma buda que vai me ajudar a tancar, né Mas pelo menos Olha a maestria subindo aqui Eu já posso usar até o primeiro ataque aqui da Yoro Tome Rapaz, eu acho que tá melhor ir no clique mesmo Mas não vou falar nada não Que o pai tá forte, hein Eu tô indo pra cima dos bichos E eles não me matam Se bem que minha vida tá lá embaixo Se eu continuar agindo assim Ferrou pra mim Olha a minha vida Olha a minha vida indo de base Sai fora, moleque Toma Ih, errei o ataque Mas matei Então vamos lá que eu vou ficar matando esses bichinhos aqui Porque hoje eu vou me tornar o maior espadachinho Zoro que se cuide Mihawk que se cuide Quem manda agora é o Hydro Quer dizer, agora não, né Vou me tornar ainda Mas meu double XP tá descendo Então vamos correr aqui que eu tô perdendo tempo E pegamos level 850 Esse é um level muito importante aqui Porque tem bastante coisa pra fazer Mas a gente fazer as coisas do level 850 Tem umas paradinhas pra resolver Como por exemplo Pegar aqui a missão do Diamond Na real não precisava pegar a missão, né? Mas vou fazer com a missão que é mais emocionante Porque ele pode dropar pra gente uma espada nova Eu sei que a Yoro é muito boa Mas se eu ficar usando só ela não tem graça Se ele não dropar Eu continuo usando essa Mas é importante tentar, né? Só que antes de ir no Diamond Vamos gerar uma fruta Porque pra sair do segundo mundo A gente vai precisar de uma fruta de um milhão Então é bom já ir girando Vamos ver o que eles vão dar pra gente aqui Fruta do Diamante Ó, eu vou enfrentar o boss do Diamante E ter uma fruta do Diamante Beleza, né? Vamos guardar ela aqui Vamos lá Eu espero que essa seja uma missão fácil Ih, meu Deus Não tá sendo tão fácil não O bichinho não leva tanto dano de mim não Meu pai amado Que isso? O homem está feroz Eu quero essa sua espada Ih, minha espada é mais braba que a sua E você me dá esse tanto de dano aí Então ele vai matar Sai, sai Desculpa o gritinho aí, galera Eu tô um pouco exaltado Uh, deixa eu sair de perto Não vem não que eu tô com pouca vida Toma esse ataque Ih, não acertei não Mas esse aqui acerta Vai Aê, moleque Ih, ele tá vindo atrás de mim Tome Rapaz, mas esse bicho aqui Ele é ousado, hein? Sai pra lá, senhor Sai Sai Ih, morre Só vamos torcer pra ele não ter regenerado a vida dele Porque senão ferrou Cadê o indivíduo? Ah, não regenerou não Agora ele toma Agora ele toma, moleque Vou nem desviar, vou nem desviar É só focar todos os meus ataques Que eu levo ele de base Vai dropar a espadinha pra mim? Dropou, dropou Deixa eu ver Não, não dropou Tem um item a mais aqui É a minha fruta do diamante Vamos upar mais uns pontinhos aqui em defesa Porque aparentemente eu tô fraco E agora eu posso vir aqui fazer a missão do Bartilo Vamos conversar com ele Ainda bem que você chegou Os piratas e os cisneis estão vagindo a cidade E pedindo que qualquer outro lutador entre no torneio Você pode derrotar 50 dos piratas dos cisneis? Sim, né? Fazer o quê? A raid dos cisneis Eu preciso estar level 850 Já tô Agora a gente vai ter que matar 50 dos Saman Pirates Que no caso são esses piratas aqui Vai demorar um pouco Mas vamos tentar levar todo mundo de base Prontinho Agora a gente tem que falar lá com o Bartilo de novo Vamos ver o que ele tem aqui pra gente Ótimo trabalho Agora só falta o líder Encontre e derrote Jeremy Usuário da fruta das monas Ok Vamos colocar esses pontos aqui em espada Que a gente vai precisar E vamos aproveitar e pegar a missão do Jeremy Que é a minha missão atual, né? O Jeremy que eu não canso de falar em todos os vídeos Eu adoro dar uma surra nele, né? Porque o Bellamy é muito chato no anime Mas a gente tem que tomar cuidado Porque ele é um boss Eu não tô com nenhuma fruta que me favoreça Então é melhor a gente ir com calma E o pior é que eu tô chegando pra lutar com ele sem estamina, cara Mas vamos lá Ih, tome Agora ferrou Agora ferrou de vez Ai, Jeremy Pior que a gente tá conseguindo se dar bem aqui até, véi Ainda não deu nem dano na gente Ainda não conseguiu nem quebrar o haki Uh, agora quebrou, hein? Agora o bagulho fica sério Mas já vamos emendar logo um ataque aqui nele Ui, ele me dá dano Quando eu tô sem haki, aí ferrou O importante é manter meu haki da observação Ih, tô com pouca vida Mas dá pra levar ele, hein? Dá pra levar ele Vamos tentar usar o ataque aqui Boa Foi fácil Ainda mandou um Ui, você venceu Agora fale Bem, eu fui capturado pelos piratas do Cisney Mas acabei me tornando o diretor do Coliseu Eu tenho manipulado eventos para os meus lutadores sem pregane Quando encontrar o Mestre Cisney Diga-lhe que fracassei com ele Ah, mas eu vou dizer E tomara que o Cisney dê uma surra nesse cara O Cisney que, pra quem não sabe, é o do Flamengo, tá? Vamos ver aqui o que o Bartilo tem pra falar pra gente Olá O torneio voltou ao normal Agora vai e liberte os gladiadores que estão presos sobre o estádio Beleza Só que o resto dessa missão eu vou deixar fazer depois Porque o tempo do meu WXP tá acabando E eu não quero perder mais tempo Então eu vou upar mais um pouco E depois eu faço o resto da missão Até porque eu ainda tenho que enfrentar o do Flamengo E eu ainda não tenho uma fruta de um milhão Que no caso é necessário pra gente poder enfrentar ele Vamos dar uma olhadinha aqui Quanto tempo falta pra eu girar outra fruta E uma hora e quarenta e três Meu Deus do céu Tomara que até lá eu consiga Mas vamos upar, molecada Que até o level mil e quinhentos tem chão, hein? Simbora! Eu tô pulando um pouco a parte de matar os NPCs Pra não entediar vocês Mas eu já tô no level mil cento e vinte e seis E eu vou voltar aqui no Diamond Dessa vez eu não vou nem pegar missão Pra tentar pegar uma espada diferente, cara Porque se eu ficar só na Ioro não tem graça Assim vai ser só mais um vídeo normal, né? E agora eu acho que vai ser até bem mais fácil de matar o Diamond Ó lá, o bicho não implica, véi Só quero ver se ele vai dropar a espadinha pra mim Pelo amor de Deus, vai! Dropa! E eu não tô nem me preocupando em desviar Ok, não dropou a espada Uma paradinha que acabou acontecendo aqui Foi que eu tenho a Game Pass de rastreador de fruta nessa conta Também porque o meu amigo acabou me dando E spawnou uma fruta aleatória no mapa Eu fui dar uma olhada E era simplesmente uma string Então pelo menos a gente já tem a fruta pra enfrentar o Doflamingo Tamo indo bem nessa Mas de qualquer forma eu não vou perder a oportunidade De girar uma frutinha aqui, né? Vai que vem algo muito bom e eu não gasto meu string É, veio uma fruta da bola, velho Sai fora, Bellamy Não quero saber dessa fruta, não Vou deixar guardada aqui, vai Vou aproveitar aqui e enfrentar o Fugitora também Porque ele também pode dropar uma espada pra gente Mas ele é muito mais perigoso do que o Diamond Pera aí, deixa eu ativar meu haki Eu tô vacilando aqui também Uh! Quebrou meu haki Nossa, o cara me lançou pra longe Que isso, Fugitora? Não me machuque, homem Tome Tome Eita 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 Que esse ataque dele aqui é brabo E eu tô sem energia pra fugir dele Isso que dá não pá soco, né? O cara vem upar só defesa e espada Aí ele já viu Deixa ele chegar perto de mim Oh! Toma Toma, tomara que eu mate ele antes dele me matar E... Não ganhei a espada Tá difícil conseguir uma espada nova aqui Vou ser sincero com vocês E também eu ainda não consegui nenhuma do NPC da Turquia Pocatana, mano No segundo mundo não é fácil pra quem usa espada E esses dois itens novos é o quê? Ah, é a fruta da mola e o meteorito do Fugitora Eu já enfrentei ele outra vez e não dropou, né? Triste O bom é que agora eu tô com algo que geralmente eu não tenho nessas contas Que é o barco rápido Mano, essa conta aqui ficou muito roubada Desde que o meu amigo foi me trollar e comprou todas as Game Pass pra mim, velho Então vamos ligar aqui nosso GPS avançado pra mostrar nossa missão Onde eu já sei onde é, né? Mas... Só pra ter certeza E o bom é que daqui a pouco a gente vai poder enfrentar o Smoke também Que também pode dropar uma espada A maioria das espadas aqui no segundo oceano são de drop de boss E isso complica um pouco a nossa vida Porque a gente não pode simplesmente ir lá e comprar Até onde eu sei, as que a gente pode comprar aqui são as espadas da Turquia Pocatana Que também são meio complicadinhas Então o segundo mundo não é fácil pra quem tá upando só de espada De qualquer forma, o que me resta é continuar fazendo as minhas missões aqui E progredindo Até eu poder enfrentar os bosses novamente pra tentar conseguir as espadas Ou sei lá, spawnar o NPC aqui da Turquia Pocatana E eu conseguir comprar uma espada Mas tá difícil Tá fácil não Pelo menos a gente tem aqui nossa companheira Ioro Que tá ajudando pra caramba, velho Se não fosse a Ioro eu tava ferrado Aqui ó, ó, passa aqui ó, dá um pulo por cima dele e o mortal Ataque Vraau O menino se diverte, né? Upando no Bloxfruits Simbora Que aqui é só de espada O maior espadachinho do mundo Receba Graças a Deus, pai Em nome do pai, do filho Espírito Santo Vai, receba espadada Eu também não tava acertando nenhuma espadada antes Mas tudo bem Ih, rapaz, o cara me soltou um ataque Já toma Ah, moleque Finalmente eu peguei uma espadinha diferente Que não é essa na minha mão É a espada longa Ou longsword Vamos equipar ela aqui E ela não é tão boa contra a Dark Blade Mas ela é muito interessante Ela tem um aspecto de espada assim Bem default E eu consegui ir matando o Diamond, velho Tava na hora Porque eu já tô level 1362 E ainda não tinha conseguido uma espada aqui do segundo mundo Aqui é realmente bem complicado conseguir espada Então mesmo que ela não seja tão boa assim como a Dark Blade Eu vou usar ela e quero desbloquear os ataques Que são com 100 e 200 de maestria Mas vai ser interessante pra eu ver como funciona Até porque eu nunca usei essa espada na minha vida Então vamos voltar pra nossa ilha que é bem, bem distante Eu já tô na ilha do Castelão de Gelo, mano Daqui a pouco eu vou enfrentar o Alkidi E eu posso até pegar a Rengoku Nossa, meu sonho pegar a Rengoku, velho A única espada aqui desse jogo que não é de One Piece É de Demon Slayer Mas ok E o que eu acho legalzinho dessa espada aqui que eu tô usando É que eu seguro ela com as duas mãos Então ela deve ser realmente muito pesada E chegamos A gente tá quase chegando no nosso objetivo Mas se for parar pra ver a gente ainda tem que se esforçar muito Porque eu só tenho mais uma hora de double XP Eu espero não ter que comprar mais Então vamos acelerar o prazo Minha missãozinha atual é do Guerreiro Ártico Então vamos amassar ele aqui usando minha nova espada Ela não dá tanto dano assim quanto a minha Dark Blade Mas ok Também tem que levar em consideração que eu não tinha tanta maestria nela Olha a maestria subindo, moleque Que isso Daqui a pouco eu já tô com 100 de maestria E já vou desbloquear meu primeiro ataquezinho 74 82 87 92 97 E 101 Vamos pegar aqui nossa missãozinha de volta E agora eu posso usar o Z dela Vamos ver como é que é e... Ah ok É um ataque de curta distância Eu gastei ele Mas tudo bem Já já ele recarrega Recarregou Vou chegar mais perto dessa vez e... Ah é um ataque interessante Vai Dá pra usar no meio da batalha Tá ok O próximo é só com 200 Então eu vou continuar farmando aqui E também vou ver se eu consigo pegar uma outra espadinha Que eu não quero sair daqui testando só uma espada, né? Pelo amor de Deus Eu sei que no terceiro mundo tem muita espada pra gente testar Mas eu quero testar as do segundo mundo, cara Ó, vem pro meu ataque, moleque Segura o espadão do pai Uhul E eu acabei de matar o Fugitora E adivinha só, adivinha só Ele dropou a bengala gravitacional Que é a espada dele Não é uma espada, é uma bengala E é gravitacional Mas conta com uma espada Mas antes disso, como eu já peguei 200 de maestria aqui Eu vou usar logo aqui o ataque do X da minha espada longa Então vamos ao Z que a gente já tinha Brawl E agora o X Brawl É só um ataque de impacto normal Agora eu já posso aposentar a minha longsword Pra pegar a bengala gravitacional, moleque Que isso, mano O pai tá como? Olha como o cara segura a bengala O fino do fino, senhores Deixa eu ver como é que eu bato com ela Uhul Eu quero ver como vai ser os ataques, mano Mas eu não posso perder muito tempo, não Eu passei aqui só pra derrotar o Fugitora Pra ver se ia dropar, mano Que eu quero usar espadas diferenciadas Já que dropou Vamos voltar lá pra ilhazinha que a gente tá Já tá quase chegando a hora da gente derrotar o Alkiz E daí, moleque É só tentar pegar a Rengoku Ele pode Não dropar nada Pode dropar pra gente A sala da biblioteca Que é inútil Porque dessa vez a gente não tá usando estilo de luta Mas ele pode dropar pra gente também A chave do baú da Rengoku E é isso que eu tô torcendo E os ataques que a gente vai liberar aqui É com 125 de maestria E 250 de maestria Moleque Tá ficando difícil Liberar esses ataques aí Mas vai dar certo Porque o pai É o maior espadachim De todos os tempos Usa espada Usa bengala Usa gravidade Usa tudo Vamos liberar os ataques Dessa espada E já partir pra outra espada Se a gente conseguir pegar, né Eu já poderia enfrentar o Alkid Agora Mas a minha internet caiu E ele tá desespawnado Então eu vou continuar aqui Enfrentando esses NPCs Até ele spawnar de novo Vamos nessa Tom, você não tanca na minha bengala Você não tanca a bengala do pai Simbora Até agora eu só consegui desbloquear Um ataque da minha bengala gravitacional Que é esse empurrão de gravidade Então bora ver aí Uou, moleque Foi para lá em cima Tá difícil eu pegar essa barragem de meteoros, mano Que é no X Porque é 250 de maestria Não é tão fácil assim Pegar esses 250 Mas tudo bem Vamos com calma A gente já tá aqui na última ilha Meu Deus, velho Mas só que eu sou bem fraco Pra esses bichos aqui Ih, até morri pro NPC Eu spawno aqui em cima, velho Que saco Eu tenho que descer isso tudo aqui Mas como eu ia dizendo Eu acho que essa bengala gravitacional Aqui não é das mais fortes, não, mano Preferia quando eu tava usando a Yoro Ou a outra espada lá Mas eu não vou voltar pra essas outras espadas Porque eu não quero moleza E eu quero desbloquear a barragem de meteoros Então vamos jogar eles pra cima mesmo O ataque eu acho muito da hora Embora leve o NPC pra longe Eu tenho que esperar ele voltar, né Mas ele não dá muito dano, não Pelo menos ele carrega bem rápido Deixa eu ativar meu haki aqui Não gosto de usar haki da observação em vídeo Porque fica feião A tela toda escura Tá tudo bem, né Pra não ficar morrendo igual um otário É melhor eu ativar E vai pro céu Caiu de volta aí Vamos continuar upando a nossa bengala E eu espero pegar os 250 logo Qualquer coisa daqui a pouco Eu vou lá atrás do Alkidi Pra tentar pegar Rengoku, velho O boss daqui dessa ilha Também dropa um tridente Que seria muito interessante usar Mas depois que eu matar ele Eu já vou tá level máximo mesmo Então eu usaria bem pouco Porque eu estaria tipo Quase no level máximo, vai Mas deixa de conversa fiada E vamos lá Porque eu tô com 21 minutos de WXP, mano Esse WXP não vai dar pra ir até o fim Mas nem ferrando Olha quem tá ali spawnado Só esperando a gente É o tal do Alkidi Olha, eu não quero essa chave aqui Por favor, não quero a chave da biblioteca Eu quero a chave da Rengoku E pelo menos a gente já liberou outro ataque da nossa bengala, mano Nossa, enfrentar o Alkidi com a bengala gravitacional Vai ser tenso Mas vamos lá Tudo pronto e... Só vem Alkidi Vrau Vamos usar nosso X e... Meu Deus Meu Deus Tá com uns meteoro nele Mas o homem tá bravo O homem está... Eita priula Meu Deus O ruim é que eu não posso deixar ele me matar Porque ele recupera a vida rápido, velho Então, olha o ataque do miserável Sai fora, mano O cara me acerta muitos ataques Toma Vai embora Mano, ele me acerta um ataque do ar Do ar Toma essa chuva de meteoros aí, então Mano, até que eu tô tancando ele legal Eita priula O cara me jogou longe Não é bom eu ir pra cima dele Com a vida baixa E sem hack da observação Mas tudo bem Ó, ó Vai, 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 vai Vai, a gente quebrou o hack Boa Ah, não consegui a chave Ah, mano Queria poder abrir esse baúzinho Dentro desse baú Tem uma espadinha me aguardando Tá tudo bem, né Será se eu tento mais uma vez? Tô sem double XP mesmo Não tenho nada a perder Então vamos lá Mais uma tentativa, vai Só porque eu tô confiante Eu sei que vai vir essa chave E tome E tome Pega a chuva de meteoro Eita, eu acho que eu errei a chuva de meteoro nele Sai fora Sai fora Tem que administrar direitinho Meu Deus do céu Ele não pode me pegar nesse ataque, não Que mistura e me dá um dano Desgramento Sai fora Mano, eu fiquei com a mania de apertar os dois ataques juntos Só que não adianta Porque daí só vai um toma meteoro na cara Mano, ele tá quase indo de base Ele tá quase indo de base Eu acho que dá pra levar ele agora Meu Deus, ele usou esse ataque Esse ataque é horrível Porque ele me estuna Me dá dano E ele ainda fica me batendo lá Enquanto eu tô estunado Mano, ele não vai me matar, não Toma meteoro Ih, brabo Não Chave okuta Chave okuta Chave okuta é a chave da Rengoku Vamos lá, moleque Vamos lá, pega a nossa Rengoku Ih, brau Você encontrou uma espada secreta E está aqui ela Rengoku Ah moleque É brabo hein A espadona é bonita hein E eu vou ter que upar esses últimos levels aqui Sem double XP Porque só faltam 11 levels pra upar Então não vou gastar Robux com double XP Pra upar 11 levels né Vamos voltar lá pra nossa ilha do Kaidou Sem Kaidou E nossa jornada tá quase chegando no finzinho moleque No começo tava difícil de pegar a espada Mas até que a gente tá conseguindo mais espadinha pra bem Pegamos a Long Sword Pegamos o cano gravitacional E agora a gente tá com a Rengoku Saudade da Yoro Mas tudo bem É, eu tava tentando desbloquear o segundo ataque aqui da Rengoku Mas eu já vi que não vai ser possível nesse oceano Cheguei até o level 1513 E aí eu falei Hum, talvez eu esteja upando mais do que devia Então basicamente a gente concluiu o nosso objetivo Eu tenho aqui o primeiro ataque da Rengoku Que é muito iradaço Mas o segundo ataque a gente vai ter que liberar lá no terceiro oceano Então é isso O objetivo mais do que concluído Passamos 13 levels do objetivo E se vocês quiserem que eu upe agora do 1500 ao 2300 Comentem espadachinha aí embaixo